Galera, tamo produzindo, tamo em Orlando, tamo de moto S1000, tamo de Mustang, tamo de Lambo, mas mano, eu quero dizer que a humildade prevalece acima de tudo, né? Tô feliz, o pobre louco, manja aquele pobre louco que viaja. Eu sou esse cara, mano, não digo que eu sou humilde, né? Às vezes a gente pega fazendo coisas erradas, né? Mas ninguém é 100% do que prega ser, né? Mas eu sou um cara de boa, mais a média sempre, né? Tamo curtindo, tamo viajando. Tô feliz por estar aqui, né? Então, vídeo novo se iniciando, tô guronara, se você sonha, eu já sonhei muito, mano. Muita gente fala, pô, isso é isso que eu sonhei, tá aqui. Trabalhei, não fiquei criticando ninguém pra estar aqui hoje. Felizão, mano, felizão. Tamo aí, tamo de S1000R. Fideliza no like, fideliza no comentário se você queria estar aqui, se você sonha estar aqui. Se você não tá aqui, gosta do nosso conteúdo, quer ver nós no Shape também, fideliza. Tamo junto, acompanha. E é nóis. Abastecendo a motoca aí, ó. Aqui você mesmo abastece a moto. Quantos litros cabe aí, pai? Mano, acho que vai uns dois galão, dois galão e pouquinho. Cada galão tem 3.6 litros. E você põe a gasolina mais cara ou mais barata? Mais cara. Tem isso, pai? A mais cara é a mais barata, né? Quanto deu aí? Deu 7,23. Você completou o tanque com 7 reais, 7 dólares. Com 7 dólares, mano. Completou o tanque da motoca. Bebe muito sua moto aí? Depende do rolê que você faz, né? Se você fizer um rolê de boinha sem pisar muito... E aí, molecada. Vocês sonham? Vocês têm sonho? Você já morou no Brasil, pai? Hã? Já morou no Brasil já? Pô, morei lá até 2014, mano. A gente tem 4 anos, 5 anos aqui? 5 anos aqui, mano. 5 anos aqui, lutando, batalhando. Brasil nunca mais? Só pra visitar famílias e amigos, só pra isso. Pra morar lá, não rola mais não. E aqui, moto é banalizada igual o Brasil? Muita gente morre, bate? Como que é a moto? Mano, aqui não tem muita moto, assim. Tipo, e os caras aqui que tem, a maioria americana, então os caras andam bem de boa. Tipo, moto que nem carro. Quando pega os brazucos, os hispanos aí, os porto-riquês. Caraca, os caras aqui num país... Nossa, mano, é difícil ter uma moto. A moto descer no Brasil vale quanto? Eu acho que deve estar batendo uns 100 mil, né, mano? E o risco de ser assaltado? Risco de morte? Aqui eu ando, qualquer hora que eu quiser, eu ando na rua. Sem problema nenhum. Parem qualquer farol sozinho, com os amigos. Então, só roubam sua moto. O jeito mais comum que os caras roubam aqui é quando ela tá parada em algum lugar. Eles metem no carro. É, mas eu vi uns dois brother meus que roubaram a moto deles. Mas em cima da moto? Não, não. Não, então a moto parada. Parada. É, não. Eles roubam pra que peça, né? Peça e, tipo, é difícil você tomar enquadro aqui. Então, os caras não vão saber se a moto é roubada ou não, tá ligado? Esse é o parcerador na sua, nada? Não, nem tem nada. Só tem o seguro. Mas aí eu pago o seguro full dela. Quanto é o seguro dela? Dá 60 dólares por mês. Pra assalto, pra roubo, pra tombo, pra tudo. 60 dólares? 60 dólares por mês. E aqui tem essa parada de... Ah, eu quero assinar o seguro, como funciona? Vai, roubaram minha moto. Eu ligo pra polícia, faço o BO, ligo pro seguro e falo, ó, roubaram minha moto. Eles vão atrás, vão roubar tudo. Se não achar, em um mês eles te pagam o valor inteiro da moto. Caralho, mano. Foda, né? Vocês estão tomando o abastecimento, vamos na onde agora? Comer? Vamos comer, vamos passar lá nos justos lá. Olha como a gente tá, galera. Aqui, mano, o legal daqui que é isso, ó. Tipo assim, motoca, carro, não é assaltado, não é. Tipo assim, vai andar no Brasil assim, ó, com o Mustangão. Aqui é normal, ninguém nem olha pra nós, ninguém nem olha pra moto. Cada um por si, cada um por todos. E vida que segue. Cadê, pai? Prigideira, perfuminha... Mano, prigideira... O que é essa prigideira? 14 dólares Tem no Brasil, velho A barca que eu leve daqui Só porque eu levei daqui Depois do treino, viemos comer Tô comprando umas meias Comprar um barbeador Mano, o cara vai levar É o Jacan Comprou no Brasil isso aí Dá umas tatuagens Meu Deus, o mundo tá perdido É disso que eu tô falando que é pobre e louco Mano, tá na griga Mas o pensamento é da favela na quebrada Malucão Pobre e louco eterno É disso que nós tá falando É disso que nós tá falando É disso que é ser pobre e louco Difícil, hein? Qual a chance de sentar na piscina 2 horas da manhã no Brasil? Frio Tá quente A gente tem que aprender a usar os bagulho daqui Tem que aquecer essa piscina aqui Vai, vai, vai Você é louco, menino, parece um peixe Pula Meu Deus, hein Que pulão, hein? Puta que pariu, hein? Que pulão, hein? Qual é o grafio de pulo? Pula lá, velho Oxi, mano Pula lá Vai, velho Esse lá da cachorrinha da manhã O menino bolado, hein? O menino bolado, hein, pai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Segura aí Vai lá, vai lá Vai tentar congelar isso, pai É bom, mano, bagulho Cara, tem que ir pra ouvir Vai, caralho Vai, caralho Vai, pessoal Deixa nos comentários aí, velho O pulo mais badarosa Vamos fazer o campeão de barrigada? Vai lá Vibral Já roubou a cor de rola Nossa Pula que foda Olha a bunda para de fora Fechão, né? Veja um peixinho Paceí uma maior fome Veja aquele peixinho No outro fome Peroso Oh, pa Tá maluco Algodão só Pra que isso Deus Pra que isso Deus Eu trouxe pra você a última vez que eu trago Porra É por isso que o shape veio O cara tá usando as drogas dos fornecedor Dos fornecedor Vou botar o shape aqui Eu não me uso isso E o meu shape fica bom Não usei isso Tá doendo? Tá mano Parece que eu levei um burro no ombro Nossa O outro tá mais de boa Não sei o que acontece Sempre é diferente uma vez ou outra O galera tava falando que você tava tomando o mesmo produto que o meu Que você tá de pereba nas costas Deu mano, tá cheio Essa aqui pode ser distúrbio alimentação Comida, tempo É um verão E as vezes estresse Essas coisas também mexem com o mundo Cara, o que que você é o bagulho Tomou sol, né Na praia Sem protetor, né Mano, melhor que tá muito regalado pra essa parte Deixa eu ver Nossa, quebrou o meu ombro Nossa, quebrou meu ombro Tá louco Tá louco Eu tô sentindo isso Primeiro bom o caralho Tem mais uma ainda, viado É Mája drogas Estou gostoso, ó Mas tá fazendo comidinha Coisa boa, né mano Peixinha Parece que ia ser bom Com o peixe Ó É galera Tamo produzindo Três e meia da manhã Né Tamo aqui em Orlando Tamo aqui na mansão Tudo Graças a vocês Tamo curtindo Tamo vivendo Tamo trabalhando também Um vídeo por dia Tá rodando um vídeo por dia também No canal da Ibitv, mano E ia pedir sempre, velho Você deixa uns comentários aí No canal Sempre que ver vídeo Antes de mais nada, mano Fideriza no like, né Fideriza no comentário Sempre fiderizando Sempre arregaçando Não vivendo like Tá saindo vídeo agora À onze e meia da manhã E hoje ainda Sete horas da noite Tem vídeo novo, mano Então acompanha Tamo aí batendo Um milhão Trezentos Sempre ativa aí O sininho de notificação E sempre fideriza no like No comentário Um vídeozinho por dia Dois Tá saindo essa semana Canal aí Acima de cem mil visualizações Graças a vocês Falas Tamo junto Valeu de coração, mano